Sempre isso nos seus pensamentos, tenha sempre isso, ó, bem ativo na mente de Cristo, tá? Hoje no nosso bate-papo, eu não vou chamar de pérola não, tá? Vocês são um bate-papo rápido. Eu coloquei o título já aqui, é, mantenha os olhos em você. Tamanha necessidade, né? Já há algum tempo, nunca se falou tanto sobre saúdes, saúdes, saúde emocional. Saúde mental, saúde espiritual. E eu entendi que nesse momento, nessa manhã tão maravilhosa, além de muita gratidão que nós temos no nosso coração, nós entendemos que essa palavra, ela gera dentro de nós cura. É tempo de uma cura extraordinária. Sabe, nos campos das nossas vidas, como eu acabei de dizer pra você, olha, saúde financeira, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, saúde nas relações, gente. Quantas pessoas adoecidas nas suas relações, não é verdade? Saúde familiar, saúde na vida conjugal e no contato com as pessoas. No domingo eu entro aqui junto com vocês e rapidamente eu começo a observar os rostinhos aqui e vejo o quanto que é importante. São poucas horas que a gente fica aqui, gente, mas isso aqui é de tamanha importância pra muitos aqui. São nesses poucos minutos que a gente rir, a gente fala, a gente brinca, a gente abraça, a gente toma um cafezinho ali atrás. E é nesse momento aqui, sabe, antes daquele momento da palavra, que é sempre uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de alegria. Uma palavra com energia. E é nesse momento que a gente esquece um pouco dos nossos bons combates da fé, que todo mundo tem. Em todas as áreas da vida, não é isso? Mas eu quero te dizer, que nós temos sim bons combates da fé, mas nós temos essa graça maravilhosa. Que você possa desfrutar desse conhecimento, na sua plenitude, que você receba do alto e seus cura. Já existe poder dentro de ti, pra que você tenha todas as áreas da sua vida totalmente curada. Totalmente. Enquanto nós estávamos na religiosidade, nos mostravam que a cura vinha do pastor, que a cura vinha da campanha, que a cura vinha dos montes. Nunca nos fizeram olharmos pra nós mesmos. A gente, nós estávamos sempre olhando em outras direções, mas nunca nos disseram, mantenha os olhos em você. Você precisa estar saudável pra desfrutar dessa graça. E eu falo disso com muita propriedade, com muita emoção, porque um dia, eu também tive muitas áreas da minha vida aduentada. E se não fosse o poder desta palavra, se um dia eu não ouvisse, sabe, num certo dia, aprove ao nosso Deus, revelar o que nós vamos ler juntos aqui. Como esta palavra é preciosa. Eu passei por um casamento conturbado durante 20 anos, e isso me gerou muitas doenças. E no final, veio uma doença financeira terrível. Hoje, pra honra e glória desse Deus maravilhoso que está em nós. Eu posso testemunhar, que pelo poder desta palavra, eu me encontro totalmente curada. Porque fiel é aquele que nos prometeu. Há algum tempo, há alguns meses, a minha mãe, ela adoeceu gravemente. E eu lembro que eu liguei pra Jacque e falei, Jacque, olha, minha mãe está muito mal aqui no UPA de Ricardo. E nós começamos a confessar ali o poder desta palavra. Quinze dias depois, minha mãe recebeu alta. E eu lembro que conversando com a Jacque, ela falou, olha, chegou o momento. E eu falei, o que que houve, Jacque? Pede a sua mãe pra fazer aquela casa lá no quintal dela. Eu falei, Jacque, mas eu já tentei isso, ela está tão resistente, ela não quer. E a Jacque falou assim pra mim, o momento é agora. Muitas das vezes, nós perdemos o time do momento certo, porque não estamos com saúde pra perceber isso. E eu cheguei com a minha mãe e falei, mãe, deixa eu fazer aqui uma casa pra mim, pra minha filha e pra minha neta. Porque com a dificuldade financeira, com a pandemia, com a separação, já tem quase dez anos que eu me separei. Tudo ficou um pouco mais apertado pra todo mundo, né? E a minha mãe falou, pode fazer. E eu falei, mas como que vai ser isso? Eu não tenho um tostão. Eu só tenho o poder desta palavra. E eu entendi que eu tinha, era tudo. Porque nós temos o poder desta palavra. Igreja gloriosa. E eu liguei pra Jacque e falei, Jacque, ela concordou. Falei, mas eu não tenho um tostão. Vai ser por fé. Vamos misturar força. Vamos misturar energia. Mistura o que você tem, as habilidades que você tem com bolo, com doces e a casa vai sair. E sexta-feira agora, dia 1º, eu estou indo. Amém. Glória. Oh, glórias a Deus. Rompendo com uma vida inteira de aluguel. Sempre paguei aluguel. Eu tenho quase 50 anos, gente. Sempre paguei aluguel. E sexta-feira, dia 1º, dia 1º, dia de mentira para o mundo, dia de verdade para nós. Eu estou indo para a minha casa. Porque fiel é aquele que nos prometeu. Deus foi levantando um irmão. Deus foi levantando uma irmã. Deus foi usando um, foi usando o outro. Como ele sempre falou. Eu não vou te desamparar. Eu não vou te deixar ser envergonhada, ser envergonçada, ser apoucada. Eu não vou. Eu estou com você. Cristo está conosco. Mas para que a gente venha desfrutar disso, nós temos que ter saúde plena. E olha o que o apóstolo Paulo falou ao seu filho na fé Timóteo. E a gente vai, sabe, nesse nosso bate-papo, a gente vai falar sobre isso. Miguel, por favor. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Capítulo 4, versículo 16. Olha a chave. Olha a chave que ninguém mostrou para nós. Não adiantava para Timóteo saber que ele era eleito, escolhido, proprietário, desde antes da fundação do mundo. Que tudo já estava preparado. Se ele não tivesse saúde para desfrutar disso. Você precisa receber. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Cura brotando dentro de você. Para todas as áreas da sua vida. Todas as áreas da sua vida. Para que você possa alcançar o extraordinário. Assim é? Assim é. Glórias a Deus. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres. Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os teus ouvintes. O apóstolo Paulo, teve Timóteo como seu filho da fé, desde bem novinho. E agora o apóstolo Paulo estaria entregando aquela sua caminhada, para que Timóteo continuasse. Então são duas cartas, lindas, lindas, lindas. Apóstolo Paulo dá testemunha. Ele diz que vale a pena continuar caminhando nessa graça maravilhosa. E ele diz, olha, não posso esquecer, Timóteo. Cuida de ti. Mantenha os olhos em você. Se olhe. Se respeite. Se cuide. Se admire. Se dê atenção. Como nós vamos desfrutar do melhor que Deus já tem preparado para nós, se nós estamos aduentados aqui, na mente de Cristo. Tudo já está preparado. Vocês já sabem de cor e salteado tudo isso. E agora? E agora eu preciso, eu e você, precisamos ver a manifestação dessa cura extraordinária, por meio do poder da palavra. Porque não ia adiantar de nada. Agora falando como se fosse o apóstolo Paulo. Não vai adiantar de nada, Timóteo. Você sabe, se entregar a esse conhecimento, se você não estiver olhando para você. Se você não estiver se cuidando. Se você não estiver se valorizando. Se respeitando. Se curtindo, gente. Quantas vezes a gente para de se curtir, não é verdade? A gente para de se amar. A gente para de se cuidar. Eu acho tão engraçado como eu coloco qualquer acessório novo e as irmãs ficam assim admirando. Falaram, Cris, cara, ficou legal. Cris, olha, está valendo a pena essa caminhada, mesmo com muitos bons combates. Porque para fazer esses três cômodos lá, aonde eu vou morar, lá na minha mãe, foram tantos bons combates. Foram tantas situações. Ah, quanta vontade me deu de desistir. Quanta vontade me deu de parar pelo meio do caminho. E às vezes a gente se sente dessa forma. Cansados. Sobrecarregados. Olha, eu não estou aguentando, Jesus. Eu não estou aguentando mais. Sabe por quê? Está lhe faltando saúde. Mas se você, nesta manhã, der ouvido ao que o Pai está falando, você vai sair daqui saudável. Você vai sair daqui, sabe? Se amando mais e pronto para amar. Se cuidando mais e pronto para cuidar. Se priorizando mais. A religiosidade falava o quê para nós? Busca o reino em primeiro lugar. E nesse busco o reino em primeiro lugar, eu perdi toda a minha sabedoria. Eu ficava domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, trabalho de comunidade, trabalho de hospital, trabalho de presídio. E eu não parava. E o meu lar estava ficando totalmente doente. E o meu lar adoecia. E eu adoecia. E as minhas finanças. E a minha família. Tudo. Mas busque o reino. Mas ninguém falou para mim e para você que o reino já estava em nós. Ninguém teve coragem. Sabe por quê? Era muito mais fácil deixar a gente presa ali sem o conhecimento. Era muito mais fácil a gente priorizar o reino e esquecer de nós. Era muito mais fácil a gente esquecer do nosso lar. Esquecer dos nossos filhos. Esquecer da nossa família. E esquecer de nós mesmos. Esquecer das nossas finanças. A gente dava o dinheiro para o pastor e deixava para ele cuidar. Aqueles valores que muitas das vezes nos fez falta. Para um acessório novo. Para um passeio. Para uma faculdade. Quantas coisas a religiosidade nos tirou, na verdade? Mas hoje. Nesse domingo glorioso. Nesse dia maravilhoso. Nós vamos entender através desse bate-papo simples. Porque o evangelho é simples, gente. É só um bate-papo. Nesse bate-papo a gente vai entender. A gente vai identificar. Quais áreas a gente precisa estar tratando. A gente precisa estar cuidando. A gente precisa estar respeitando. Nós temos limites, gente. Ninguém nunca falou isso para nós. A graça nos mostrou. Que nós temos limites. Mas não é só isso. Nós temos também habilidades. Nós temos dons maravilhosos que Deus nos deu. Às vezes eu paro para conversar com alguns irmãos e algumas irmãs. Rapidamente, né? E as irmãs falam. Ah, mas Deus me usava tanto lá na religião. É. Está na hora de Deus te usar muito mais agora. Sabe por quê? Você vai ficar com aqui, ó. Como Paulo falou para Timóteo. Fazendo assim. Se mantendo saudável. Olhando para você. Olhando para a sua casa. Olhando para a sua vida financeira. Para a sua vida profissional. Para a sua vida familiar. Para a sua vida interpessoal. No tratar com as pessoas. Aí sim. Você vai dar o maior testemunho do poder desta palavra. Fazendo assim. Você salvará na mente. Tanto a ti. Porque você precisa se priorizar. Quanto aqueles que vão olhar para você. E vão dizer. Nossa, ela está diferente. Ó. Eu não sei o que que houve não. Eu não sei o que que está acontecendo. Mas que ela está diferente. Ah, e se ela está? Ela está rindo mais. Ela está mais alegre. Olha, eu não sei aonde ele está indo não, hein. Mas eu sei que ele está diferente. Ele está me tratando melhor. Ele está cuidando dos filhos melhor. Meu filho está me olhando mais. A minha filha está me olhando mais. Eu estou tendo uma sabedoria para lidar com as coisas da vida. Com a minha finança. Eu gostava muito. Meu esposo tinha boa condição financeira. Então ele deixava o dinheiro tanto na minha mão. Só que eu fazia. Roubava. Porque eu tinha que dar lá o meu dízimo. O meu trízimo. A minha oferta. Eu ia lá e pegava. E quando era para prestar conta? Não prestava. Eu ia para o mercado. Eu morava perto do supermercado. Morava ali no Valqueire. Morava ali no Sulacap. Então tem supermercados e hipermercados. Muito bem pertinho. Eu ia três, quatro vezes ao mercado. Pegava duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos reais. Passava o dia comprando. Eu usava para fazer um frango. Três saquinhos daquele de extrato de tomates desnecessário. Sabe por quê? As minhas emoções estavam aduentadas. Eu preciso. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava. Sabe? Eu precisava. Eu não tinha como mostrar aquilo. Então eu gastava. 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 Quando meus maridos chegavam. Cristiano, cadê o dinheiro? Eu não sei. Como é que eu ia falar? Que eu roubei. E dei lá para o pastor. O devorador. E isso foi rolando, gente. Isso foi rolando. Isso foi criando. Isso foi minando. A minha vida conjugal. Isso foi atrapalhando tudo. Porque quando você não tem uma vida financeira. Como você vai cuidar da sua esposa? Como você vai cuidar do seu lar? Como você vai cuidar da sua família? Se você não administra bem a finança que Deus te dá. Mas nessa graça. Agora. Através do poder dessa palavra. O Senhor vai chamar a existência. Sabedoria para você, homem de Deus. Sabedoria para você, mulher de Deus. E você vai começar. Sabe? Ah, que maravilha poder falar do poder dessa palavra. Palavra. Ai, como eu amo. Falar do poder dessa palavra. Um dia. Ainda nesses meses. Eu liguei para o Miguel. Te amo muito, meu amigo. E... Porque eu não costumo estar ligando e falando com muitas pessoas. Entenda isso. Tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o que você dá atenção. Se não vai te edificar. Como a nossa querida Fabi falou. O que é edificar? É colocar para cima. Se não vai te colocar para cima. Se não vai te colocar firme. Não serve. Eu não estou dizendo que você vai encontrar a perfeição no nosso meio. Não. Mas uma palavra poderosa de cura. Isso você vai. E eu liguei para o Miguel. Conversei um pouquinho com o Miguel. E o Miguel. Sabe? Falou com muita sabedoria e propriedade. Conversamos. E eu lembro que eu falei assim para o Miguel. Miguel. Eu estou me sentindo desempoeirada. Eu nem sei se ele entendeu o que eu falei. Mas trocando em miúdos agora com você. Às vezes nós nos sentimos assim. Sem utilidade. A gente se parece que está ficando, sabe? Deixada para trás. Deixada de lado. Cheio de poeiras. E isso não pode acontecer no nosso meio. Você é útil. Você é valoroso. Cristo habita em você. Ei. Solte aí essa poeira. Deus é fiel. Ele é verdadeiro. E Ele quer sim. Fazer infinitamente mais na sua vida. Desfrute disso. Desfrute dessas maravilhas que você tem recebido aqui. A cada dia. É uma porção de sabedoria. É uma porção de conhecimento que vai te levar longe. Você não vai só conquistar uma casa não. Você vai conquistar muito mais através da saúde que Deus vai manifestar pelo poder da palavra. Eu tenho dois minutinhos. Glórias a Deus. Rapidamente. Miguel. Põe por gentileza Colossenses capítulo 2. A partir do versículo 2. Que tem mais um segredo. Graça de Deus. Tem sempre. Quando você começa a meditar na palavra. Desse Deus maravilhoso. Essa palavra que é viva. Você começa a encontrar chaves. Por quê? Hoje você tem essa mente exercitada. E uma das chaves. Que eu sempre trago para a minha vida. É isso aqui. Para que o coração deles seja confortado e vinculado. Juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Do entendimento. Esse entendimento ele enriquece. Enriquece você de saúde. Emocional. Espiritual. Financeira. Profissional. A riqueza nesta palavra. A riqueza. A poder que vai satisfazer cada desejo da sua alma. Mas você precisa ter. Um forte. É um forte. Não é um fraco. Você tem que ter. Forte convicção desse entendimento. É graça. É graça. Não importa. O que venha acontecer. Eu não quero saber. Nem de A. Nem de B. Eu quero saber do poder desta palavra. Eu quero saber do poder desta palavra que está em nós. Mas para isso. Eu tenho que ter um forte. Uma forte convicção. Nesse entendimento. Eu tenho que mergulhar. Mergulhar em águas profundas. Eu tenho que entender. Eu tenho que querer. Eu tenho que ter sede. Eu tenho que ter fome. Eu tenho que me jogar. Não importa. Eu acho que foi isso que Timóteo recebeu da parte do apóstolo Paulo. Mantenha os olhos em você, Timóteo. Mas mantenha essa forte riqueza de convicção. De entendimento que foi revelado a você. Eu não sei quantos entenderam ou quantos não entenderam. Uns vão entender a 30, a 60. Mas nós vamos entender como hebreus. Como hebreus recebeu do apóstolo Paulo. Nós acreditamos assim. Num caminho perfeito. Assim é? Então se liga nessas duas chaves. E para finalizar o nosso bate-papo. Eu peço que o nosso querido Miguel coloque Romanos. Capítulo 14. A partir do versículo 16. E diz assim. Não seja, pois, virtuperado o vosso bem. Continua, meu amigo. Porque o reino de Deus. Não é comida. Nem é bebida. Mas é justiça. É paz. É alegria. No Espírito Santo. Nós só podemos desfrutar. De verdade. Enquanto o mundo está em caos. Nós só podemos desfrutar disso aqui. Quando nós nos apresentamos. Com essa saúde plena. E essa saúde. Ela só pode se manifestar. Através do entendimento. Você tem que ter isso. De uma forma assim. A não largar de jeito nenhum. Para que você tenha uma vida em paz. E a sua família também. Para que você tenha uma vida alegre. E a sua família também. Não é espírito. Com justiça. Justiça é essa que nos foi feita. Através desta palavra maravilhosa. E eu finalizo aqui. Dizendo. Que você está ouvindo a palavra certa. Não abra mão de ouvir. Tenha convicção. Não dê ouvidos. A coisas que não vão te edificar. Que não vão te colocar de pé. Sabe? Preencha a sua mente. Comece ouvindo o poder desta palavra. Comece sabe? A declarar. Pai eu recebo cura. Senhor eu recebo manifestação de cura. Em todas as áreas da minha vida. Pai eu sei que tu és poderoso. Para fazer infinitamente mais. Eu sei que há poder em ti. Eu sei que há poder em mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Mantenha os olhos em você. Assim é? Graças e paz e uma vida de vitórias. Glorias a Deus.